Vamos falar de outra situação complicada também, que é a da Carla Zambelli. O COAF identificou, então, uma transação suspeita de R$168 mil na conta da deputada federal. O valor está relacionado àquela vaquinha online que ela realizou em maio de 2023, mas também tem um outro valor que a bolsonarista recebeu entre 2017 e 2019, que o COAF aponta como suspeita de lavagem de dinheiro, Demor. A coisa vai só complicando para o lado da Zambelli também, né? A gente mudou o hotel, mas não mudou, né? É mutreta dos Bolsonaro. No geral, é o mesmo tema, né? É tudo a mesma coisa, né? Faz parte da mesma série, né? É, esse é um episódio novo. É um episódio novo, exatamente. Esse aqui é um spin-off, né? Esse é o spin-off, né? Tem o Better Call o Vassef, tem o Better Call o Zambelli, né? Toda essa galera aí.